Olá gente linda aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Olha eu voltando aqui para trazer mais uma receitinha deste sabão maravilhoso. E você aí que não conhece esse canal, aproveita, assista, se inscreva, comente, compartilhe e vamos ver essa receita? Então gente, eu já começo aqui coando meu óleo, ganhei 5 litros de óleo bem sujo de uma mulher que faz marmita, eu vou usar 5 litros de óleo aqui nesse sabão. Estou colocando esse copo de água sanitária de 250 ml para fazer uma limpeza no óleo e tirar o cheiro. E o meu produtinho coringa desse sabão é o pão. Pois é gente, eu estava à toa esses dias atrás e tive a ideia de colocar farinha de pão velho no sabão e não é que gostei e estou repetindo a receita. Aí no canal tem outro, se vocês olharem aí. Olha, eu triturei 4 pães e também vou usar a maizena. Agora aqui eu tenho um meio litro de água aqui na bacia e estou colocando mais meio litro, no total de um litro de água para um quilo de soda. Eu só uso esta soda, gente, nunca usei outra marca, porque para mim ela é ótima. A porcentagem dela é 96% a 99%. Eu estou colocando aqui a minha soda, tá? Logo, logo já estou pondo a minha luva. Agora eu vou tirar a minha soda daqui, vou deixar ela derreter. Enquanto isso, gente, eu coloquei aqui, junto com a minha farinha de rosca aqui, um copo de açúcar. Agora eu vou derreter 5 colheres de maizena aqui e nós vamos colocar este líquido da maizena aqui já derretida para amolecer aqui o nosso açúcar e a nossa farinha de pão. Enquanto a nossa soda derrete. Estou colocando mais um pouco de água aqui. Vou reservá-la e deixar aqui do ladinho. Então, gente, este sabão eu fiz e ficou maravilhoso. Porque ele dá um rendimento. Esta farinha do pão aí faz o sabão ter um ótimo rendimento. Então, agora, dando uma mexidinha aqui, né? Enquanto a minha soda derrete. Perceberam que deu uma clareada, agora vou usar estes outros ingredientes aqui que eu vou mostrar para vocês. O pinho sol. Estou usando também uma amônia. Um vidro de água oxigenada, volume 40. Um copo de sabão em pó, de 250 ml. Aqui eu tenho o bicarbonato de sódio, que também vai ser diluído em água depois. E o detergente. Vou usar também um corante verde. Nunca usei esse corante, vou usar pela primeira vez, mas acredito que seja bom. E também vou usar um pouquinho de álcool no final, caso seja necessário. E a minha velha batedeira, a minha guerreira, que só tem um batedor. Está até curada com dura epóxi. Já coloquei minhas luvas. Agora, já peguei a minha soda lá. Com muito cuidado, né gente? Nunca esqueçam de usar luvas, máscara, proteção total, porque a soda é muito perigosa. Eu estou colocando a minha soda aqui. Vamos dar uma mexidinha básica. E agora, gente, eu já vou colocar aqui a minha farinha de pão. Com o açúcar que vai fazer a nossa glicerina, que ajuda muito a proteger as nossas mãos. Então, colocamos aqui. Pessoal, fala de onde você está me assistindo. Deixa aí nos comentários, se você gostou do vídeo, ok? Então, estou mexendo aqui, pessoal. Misturando bem. Cada produto que a gente coloca no nosso sabão, temos que mexer bastante. Esse é o segredo de sair no sabão perfeito. Agora, gente, agora chegou a vez da nossa batedeira. Estou batendo aqui. Vou bater aqui por uns 5 minutos, mais ou menos. Claro, cortei uma parte do vídeo, né gente? Porque, para não ficar longo demais. E olha como ficou a massa. Está bem batida. Agora, a gente vai continuar colocando os nossos outros ingredientes. Aqui, eu estou colocando o pinho sol. Mexe bem, muito bem. Mistura bem. Todo produto, cada produto que se coloca, tem que mexer bem para se agregar todinho. Olha. Agora, vamos colocar... Esse aqui é o meu bicarbonato, gente. Isso vai ser colocado depois. Agora, vamos pôr aqui o nosso detergente. Estou usando da IP. De limão. Tudo que vai nesse sabão, gente, é só potência. Por isso que esse sabão fica... Top demais de bom. Colocando aqui meu detergente. Agora, vamos mexer de novo. Misturando bem. Tirando as coisas de cima da mesa. Agora, gente, chegou a hora do nosso bicarbonato derretido. Eu derreti quatro colheres de bicarbonato. Acho que dá mais ou menos umas cem gramas. Mexendo bem. E agora, vamos colocar o nosso sabão em pó. Sempre que colocam produto, gente, é importante mexer, misturar bem para se agregar perfeitamente no nosso sabão. Agora, aqui, gente, tem um restinho de amônia nesse vidro. Eu vou colocar, porque a amônia, ela dá uma firmeza para o sabão e não evita de não estragar fácil. Agora, aqui, a água oxigenada, esta também é um pulo de gato excelente. Ela clareia, limpa. Esse sabão, ele fica ótimo, tanto para a roupa, como para a louça, como para a calçada. No que você quiser, esse sabão é top. Estou usando também, vou usar também aqui, gente, quatro colheres de sal. O sal ajuda muito na limpeza, ajuda na conservação do sabão. Ajuda a endurecer. E agora, gente, nós vamos de batedeira. Vou bater aqui por mais ou menos uns cinco a oito minutos. Pronto, gente, já bati. Agora, chegou a hora do nosso corante. Estou usando esse corante verde aqui. Vai ficar uma cor linda. Ele clareia um pouco depois que seca, mas ele fica um verde bem suave. E agora, vamos bater de novo. Ressaltando, gente, que eu nem coloquei o álcool. Não foi necessário, porque senão eu não ia vencer cortar de tão duro que ia ficar esse sabão. E olha, estou enchendo aqui minhas bandejas. Vai render muito esse sabão. Vocês já verão aí na frente. Rapando bem. Não vamos deixar nada aqui, né, gente? Preencher bem nossas bandejas. Gente, esse sabão, depois que eu fiz pela primeira vez esse sabão, com a farinha de pão, pão velho que secou, pão adormecido, como se diz, eu, já é a segunda vez que estou fazendo, porque até a pedido de uma pessoa que me pediu para eu repetir no canal. E olha, gente, deu essas duas bandejas. Eu vou deixá-los aqui agora. Vou tirar minhas luvas. E daí, na sequência, eu já trago para vocês. E olha, gente, já é no outro dia. Olha que maravilha. E olha como ficou diferente a cor. Deu uma boa clareada, né? Eu estou medindo aqui para mim fazer um esquema de ficar umas barras quase do mesmo tamanho. Olha só, gente. Que maravilha. Um peso, um peso. Esse sabão em quilo. Eu não pesei porque eu não tenho balança, mas ficou pesadíssimo. E agora, gente, vou cortando aqui meu sabão. Olha como está duro, gente. Tive que fazer uma força lascada. E como não podia deixar, acabou quebrando umas barras, sim. Porque ele estava muito duro. E olha que lindo, gente. Muito bom. Estou cortando aqui para fazer uma medidinha certa. Se bem que não é para vender, mas eu estou tentando me aperfeiçoar no corte. E olha que maravilha, gente. Sem contar que tem a outra bandeja que não está aqui. Esse sabão rendeu 52 pedaços. E daí, gente, vocês aí que nunca viram esse canal, estão gostando do vídeo? Aproveitam, se inscreve. Que eu vou adorar recebê-los aqui e ler os comentários de vocês. E agora vamos para o teste da espuma. Esse teste que todos adoram. E eu, principalmente, que cada vez que eu faço um sabão, eu já quero ver como é que ficou. Olha, gente. Não tinha nada na água. Olha quanta espuma. Isso aqui no tanquinho. É melhor que sabão em pó, gente. A gente derrete na água, põe no tanquinho. Nossa, gente, é perfeito para desencardir pano, pano encardido. E olha, você pode arrumar as barrinhas. Você pode arrumar, cortar, aparelhar, plastificar e vendê-las. Aqui, gente, é no outro dia e já está super seco. Está duríssimo. E olha, que lindo, gente. Que maravilha de sabão. Então, meus amores, eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, ok? Obrigada por quem assistiu até o final. Fiquem todos com Deus e até o meu próximo vídeo. Beijos. Fui. Fui.